Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Hoje é uma sexta-feira e nesta sexta-feira eu estou em casa. Mas é porque eu quero contar uma novidade para vocês, muitas novidades, né? Como vocês sabem, eu fiquei isolada, né? Cheguei mal, fiquei isolada, tudo. Graças a Deus, né? O meu teste do Covid deu negativo. Eu retornaria ao trabalho quarta-feira, no caso, ontem. Hoje é quinta, tá, pessoal? De repente eu recebi uma notícia do meu chefe, do meu gestor. Eu falei, Vanessa, você ia descer, o caminhão ia passar, né? Que já estava certo. O caminhão tinha subido, descarregado lá em Indianópolis e ia passar aqui na volta para eu descer para o Rio Grande do Sul. Porque eu já estava com tudo pronto, né? Aí ela falou assim, mas acontece que dia 3 começam as tuas férias. Aí eu falei assim, férias? Então eu sabia que as minhas férias seriam do dia 5 de outubro ao dia 3 de novembro. Aí ela falou assim, é que teve uma mudança aqui na empresa e foi dividida as férias de todo mundo de 15 em 15 dias. E as tuas começam agora dia 3 até o dia 17, isso. E aí depois, dia 3, dia 2, né? Eu sei que eu retorno dia 18, gente, por Deus. Eu fiquei assim, ó, dentro do carro. Eu fiquei assim, ó, tipo... Hã? O que aconteceu? Tipo assim... Hã? Como? Como que é? Porque eu tinha planejado muitas coisas para o mês de outubro, né? Uma delas, inclusive, seria uma cirurgia. Na qual eu faria um, né, um prosseguimento aí. Estético. Resultado, gente? E dou tudo a cabeça para baixo, né? Tipo assim, e agora? Como? O que eu vou fazer? Como que vai ser? Mas, enfim, já coloquei tudo nos eixos. E eu estou de férias. Mas eu tenho uma outra novidade para vocês. Nesse período aí que eu estou de férias, essa semana, essa semana que eu tiro, tipo, hoje, amanhã. Então, agora eu estou aqui na savana, né? Na Mercedes. Eu vim aqui para encontrar a minha irmã. Mas o meu pai chegou de viagem. E eu vou fazer um pequeno carregamento aí para o 112 do pai, né? Para matar a saudade do granelheiro. Só que, tipo, ele chegou de viagem, não tinha carga, né? Aí eu corri dar uma procurada aí no aplicativo lá da Flete Brás, né? Para ver se eu achava uma carga aí para ele. Uma carga pertinho, né? Nada longe. Porque eu que vou, né? Então eu tenho que voltar rapidinho. Eu estava pensando aqui comigo, né? Como facilitou a vida da gente esse negócio de internet, né? De rede social. E aplicativos aí pensando no caminhoneiro, na escrava. Não só no caminhoneiro, mas em várias outras coisas, né? Mas na vida da gente no dia a dia. Aí eu comentando com o meu pai, né? Sobre isso. Antigamente, né? Para procurar carga, o motorista descarregava. E o que ele fazia? Ele ia para esses postos, né? Que tem bastante transportador e tal. Procurar uma por uma e tudo mais, né? E tinha que... Que nem diz, tinha que sair campeando carga, né? Hoje em dia ele descarrega num lugar. Ele pega o celular ali, né? Vou procurar aqui no aplicativo aqui. E entra lá no aplicativo da Flete Brás, né? E aí, tipo, quer ir pra tal lugar, né? E já coloca a região que ele quer ir. E de repente já, né? Aparecem lá todas as cargas. E tem o frete, o valor do frete. E o número de telefone do contato. E ele ali mesmo, né? Às vezes na porta da onda, né? Descarregou. Já tem em ela a carga. O que aconteceu com a gente, né? Aí eu tava com o meu pai ali parado. Mas eu queria fazer uma viajinha perto. Mas como que eu vou fazer uma viajinha perto se eu não... Tipo, lá onde o pai carrega, né? Tipo, eu não tinha carregamento. Sentamos dois, pegamos o celular e vamos procurar carga, né? Entrei no aplicativo da Flete Brás e eu achei uma carga pertinho. E eu não vou contar pra vocês. Por quê? Porque eu vou fazer um vídeo mostrando, né? Vamos? Vamos fazer uma viajadinha aí de 112. Vocês ficam ligadinho aí. Deixa aqui a minha dica do dia, de sexta-feira aí. Que é o aplicativo da Flete Brás aí. Que veio pra melhorar a vida do motorista. Pra ajudar, pra auxiliar, né? E deixa aqui a dica pra você que ainda não baixou. Baixe aí. Comece a usar. Porque vale muito a pena, né? Facilita muito a vida da gente. Assim como facilitou a minha hoje, né? E a gente tava olhando, né? Diz aqui, ó, nos comentários. Como que era antes, né? Quando você procurava a carga antes. Como que você procura hoje. As cargas aí que você carrega. Você que trabalha aí no caminhão, né? E tem que ficar campeando carga. Aqui na minha cidade fala campeando, sabe? Campeando e procurando. Ficamos campeando carga. Conta aí pra mim. Como que você fazia antes. E como que você faz hoje. Como que é a tua vida, hein? Eu tô aqui. Facilita agora. Vamos... Vamos sempre parar, né? Vamos sempre parar. Matar a saudade aí do granelero. Uma cambiada manual. Tá bem, pessoal? Então fica a dica aí pra vocês. Antigamente a gente procurava e campeava de porta em porta. Agora tudo só pelo telefone, pelo celular. E eu vou deixar aqui um vídeo. Mostrando pra vocês. Como que surgiu toda essa modernidade aí. Espero que vocês gostem. Assista até o final. Tá bom? E assistem aí, ó. Fica no cantinho aí. Tchau. 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 Tchau.